Olá, pessoas lindas do YouTube! Se vocês foram parar nesse vídeo, é porque vocês querem saber como fazer uma Eurotrip com pouca grana. E é exatamente isso que eu vou explicar pra vocês. Eu vou dividir o meu segredinho com vocês e as minhas dicas também. Então, se tu quer saber como fazer isso, continua assistindo esse vídeo. Então, vamos lá! Bom, primeiramente, eu queria deixar claro que hoje em dia é muito mais fácil viajar do que antigamente. Por quê? Porque tem mais programas, mais possibilidades e a tecnologia ajuda muito, gente. E esse programa é um programa onde tudo é feito exatamente pela internet. O programa, ele se chama Workaway e é ele que vai possibilitar você a viajar mais e a fazer a sua Eurotrip. Por que somente a Eurotrip? Apesar dele ser um programa que tem todo o mundo, é mais fácil a Eurotrip. Por quê? Porque na Europa, uma passagem de um país pra outro é muito mais fácil por serem países pequenos e perto um do outro e por geralmente a passagem ser mais barata, sabe? Tipo, tem épocas do ano, por exemplo, que você consegue ir de um país pra outro por apenas cerca de 5 euros. Então, na Europa, como os países são coladinhos, são pertinhos, as passagens são mais baratas, facilitando que esse programa também se torne uma opção ideal para uma Eurotrip. Por isso que eu botei o título de Eurotrip. Enfim, o Workaway funciona da seguinte forma. Você vai entrar no site, você vai cadastrar o seu perfil. Nesse perfil, você vai botar... Vai ser tipo um... Como se você estivesse fazendo... Como se você estivesse fazendo um currículo para uma empresa. Você vai colocar todas as suas habilidades, o que você sabe fazer, o que você gosta de fazer. E daí você vai terminar o seu perfilzinho lá. Pra fazer o perfil e ficar tipo... Pra entrar no site e fazer o perfil e tudo mais, custa cerca de 23 euros pra uma pessoa única, né? Agora, se for um casal, já custa 30 euros. E daí, depois de terminar esse perfil e tal, você vai procurar o país que você quer ir. Ah, eu quero fazer uma Eurotrip e eu escolhi os países Espanha, Portugal, Holanda, Irlanda. Enfim, escolhi esses países. Vou falar com pessoas desses países. E vou ver qual dessas pessoas se interessa pelo que eu faço, pelo meu perfil. Como eu sei cozinhar, de repente eu vou encontrar alguém que queira me receber, eu cozinho pra essa pessoa e em troca ela me dá a casa dela pra ficar. No caso, eu tipo... Eu tô interessada em cozinhar pra alguém, eu vou ficar na casa dessa pessoa, eu vou cozinhar pra essa pessoa. Eu vou cozinhar pra mais pessoas, talvez da família dela, só por uma família. E em troca eu vou ficar na casa dela. É assim que funciona o programa. Ao pagar essa taxa de 23 ou 30 euros, dependendo se você vai sozinho, vai com seu namorado ou sua namorada, você vai ficar dois anos online no site e você vai poder, tipo, participar do Workaway durante dois anos. Depois, fechado dois anos, você vai ter que renovar e pagar a taxa de novo. Porém, é muito barato. Pensa, tu vai pagar 23 euros ou 30 euros e tu vai ficar na casa de uma pessoa. Tu vai economizar com hospedagem, vai economizar com comida, vai economizar com muitas coisas. Então, tipo, você vai poder viajar para vários lugares da Europa e conhecer várias pessoas de frente e, de repente, essas pessoas vão te lavar para vários lugares diferentes. Então, vai ser super, assim, uma troca, uma baita troca de culturas e com um preço, assim, ó, um preço maravilhoso. Então, eu super recomendo o Workaway para quem está pensando em fazer uma Eurotrip. E quem quer fazer, sei lá, tipo, uma trip pelos Estados Unidos e não está tão, não está tão, é, tipo, interessado no... Não está tão, assim, não tem tanto problema com a questão das passagens serem mais caras, já que os estados são longes um do outro. Vai, mano, se joga, não tem problema. É para isso que serve o Workaway. É uma troca de culturas e é para ajudar as pessoas também. a economizar uma grana. Então, eu acho que o Workaway é um programa, assim, que me abriu uma luz no fim do túnel. Tá, Janine, beleza. Mas esse programa é seguro? É seguro, gente. É possível vocês falarem com pessoas que já ficaram na casa dessa família ou dessa pessoa que você quer ficar. E por que eu recomendo esse programa? Porque existem diversos favores que você pode fazer para a família, inclusive favores como trabalhar. Se a família é uma família de negócios e ela curtiu que você tem várias habilidades como design ou que você tem várias habilidades, sei lá, como videomaker, enfim, várias habilidades de internet ou de... Enfim, qualquer coisa que você saiba fazer que tenha a ver com tecnologia ou com negócios. E daí ela diz, vai, eu curti essa pessoa, eu quero que ela trabalhe na minha empresa e em troca ela vai ficar na minha casa. Isso é muito legal, sabe? Você vai adquirir uma experiência a mais na sua área, no seu currículo. Então eu acho que isso é uma das coisas que eu gostei bastante no programa. E a outra coisa é que, mano, tem gente que já morou em castelo. Tipo, imagina você morar em um castelo durante, sei lá, três meses. Quando que isso vai acontecer? É muito louco. E você, às vezes, você pode ficar, sei lá, de três, seis meses na casa dessa pessoa, dessa família. Então é muito legal. Imagina eu morar só seis meses em um castelo. Mano, quando que isso vai acontecer na sua vida? Porque, tipo, quando que você vai ter grana pra comprar um castelo? Ah, tipo, é muito difícil. Mas é muito legal. É por isso que eu me apaixonei pelo programa e eu quero muito, muito participar deste programa depois do outro programa de intercâmbio que estou planejando para ainda este ano. E vocês vão saber tudo sobre isso se vocês se inscreverem aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Deixarem um like nesse vídeo, comentarem aqui embaixo qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o Workaway que eu estou muito curiosa pra saber se vocês gostaram, se vocês fariam, se vocês não fariam. Por favor, deixem aqui nos comentários que eu quero muito saber. E eu vou responder todas as dúvidas sobre o Workaway e deixo aqui embaixo as suas dúvidas. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, das minhas dicas e de saber um pouco mais sobre esse programa. E eu vejo aqui vocês nos próximos vídeos. O canal sobre viagens e entretenimento pra quem chegou agora. Então vocês vão ver muitos vídeos de viagem e de entretenimento aqui. Eu faço bastante vídeo sobre série também. É isso aí. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!